O uruguaio domina, faz o giro, grande garçom nas temporadas 2019 e 2020 no Flamengo, que drible do Diego, linda jogada, linda jogada, tentou tocar, voltou, arrascaeta, gol do Flamengo! 21 jogos, 8 gols, 8 passes para gol, que linda jogada do Diego, Bruno Henrique insistiu, roubou! Flamengo toma conta do jogo, tem a aposta da bola, faz uma zero e vai criando um montão de oportunidades, Bruno Henrique enfiou, voltou, Everton Ribeiro, que passe, Gabriel! Gol! Gol do Flamengo! Festa na Gávea, na Zona Sul, na Favela, em todo o Brasil! Gabigol entra na galeria dos 10 maiores artilheiros da história. Nem olhou e já salva o Gabigol na cara do gol. René, arrascaeta, de primeira, René cortou, Bruno devolveu, voltou, Bruno! Gol! Gol do Flamengo! Já castiga o ABC na Copa do Brasil, tabelinha arrascaeta com o René, ela espirrou no peito do René, veio! René para o Diego, Diego solta na ponta para o Everton Ribeiro, bola só tocada atrás, cruzamento, arrascaeta! Gabriel! Gol do Flamengo! Alô, alô, Evair! Gabriel está contigo na artilharia! O Gabriel parte na ponta, o Gisla faz a ultrapassagem às suas costas. Gabriel, bom passe para o Thiago, atenção, olha o Pedro, gol contra! Quinto gol do Flamengo! Carimbando a ida praticamente a próxima fase, quarta de final, vem aí para o Flamengo! O que nenhum Jorge Jesus conseguiu, 14 gols em 3 jogos, desde 2000 não tinha. Vitinho enfiou para o Everton Ribeiro, sai mal, uma defesa, atenção, Michael! GOOOOOOOL de um Flamengo show no Maracanã! Pode brindar, Michael. O sexto gol é dele! Armado a servir, os companheiros também vai para a festa da artilharia. Se atrapalham! Música 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 Música